Olá, Tereza Maia, obrigada por estares aqui nas M Talks for All, o Festival Mental 2020 connosco mais uma vez, já tinha estado em M Talks a sério, em sala, numa edição do Festival, Tereza Maia é a diretora do Serviço de Psiquiatria do Hospital Fernando Fonseca e é também a coordenadora regional de saúde mental da região de Lisboa e Valdotejo, tenho a ideia desde 2016, certo? 2016, sim, 2016, acho que sim, estou um bocado mal acordada, mas acho que é por aí, 2015 acho que eu até, mas pronto, ok, 2015. Também é relevante, já é há bastante tempo, na verdade. Então, na altura, dizias que, quando se te pediu uma biografia, que havia três coisas que gostavas muito, que eu tomei nota, e dizias assim, gosto de boas histórias, bons filmes e, sobretudo, boas conversas, isso ainda se mantém? Mantém-se completamente e cada vez mais, cada vez mais. E cada vez mais. Então, queria perguntar, basicamente, em relação a todo este tempo que passamos, de epidemia, de confinamento, desconfinamento, ou do mais ou menos, ou daquilo que nós não temos ainda ideia do que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer, ou não, o que é que, como é que foi para ti viver esta epidemia e todo este processo na tua vida? Ok, então, esta pandemia, penso, nos aterrou a todos assim acima. É óbvio que quem estava na área da saúde, umas semanas, anos, começámos a perceber o que podia chegar aqui, tendo em conta mensagens que surgiam de colegas de Itália e, portanto, percebendo que o que poderia vir aí poderia ser, na verdade, algo muito complicado. E, portanto, acho que aí também tem esta vantagem, na verdade, do tempo de podermos antecipar as coisas. Este tempo, para mim, tem sido um tempo de muito trabalho e, portanto, de grande investimento mesmo naquilo que é o meu trabalho e naquilo que é preciso fazer. As primeiras semanas, sobretudo, foram, assim, semanas de sal, mesmo, de muita coisa para fazer, de tentar antecipar tudo o mais possível, no fundo, criar uma rede de respostas, como aconteceu, que permitisse que, quando as coisas surgissem, portanto, estivéssemos o melhor preparados possível para que as pessoas tivessem a melhor resposta, não é? E, portanto, foi isso que os serviços de saúde mental fizeram, de uma forma geral, em articulação com os ACES. Portanto, eu coordenei, para a banca de ser coordenadora regional, coordenei a intervenção em saúde mental no âmbito da pandemia na região, coordenei, coordeno, não é? Portanto, quer dizer, coordenar a intervenção de 13 serviços de psiquiatria e 15 ACES. Isto tem articulação, portanto, com algum grupo de pessoas que fazem esta aposentação comigo e, depois, têm que ir contrabalhar com todos os outros parceiros, não é? Portanto, e envolver todas as pessoas naquilo que era a resposta que era preciso dar e que se construiu. A resposta da saúde mental foi uma resposta muito boa, da qual nós nos podemos orgulhar, portanto, o serviço, o Serviço Nacional de Saúde, os vários profissionais a trabalharem em conjunto, é uma resposta muito boa. Muito boa e muito rápida, para aquilo que não se sabia exatamente com o que é que estava a lidar. Exatamente. E isto informa-se, de forma-se, depois, muito mais específica, o que é que foi feito em relação aos doentes, àqueles que já estavam a ser acompanhados e àqueles que eventualmente não estavam ou que terão aparecido mais ainda por causa da pandemia? O que tivemos aqui foi, logo de início, uma definição de papéis, em tratar do papel dos cuidadosos suprimários, que é um papel muito importante, dar respostas no fundo às situações mais ligeiras, moderadas, que já estavam em acompanhamento, outras novas, a reação das pessoas face a tudo aquilo que estavam a viver, também o apoio aos profissionais, medidas preventivas face aos profissionais e os serviços de psiquiatria, no fundo, agarraram as pessoas que já seguiam, portanto, reforçaram até o seu seguimento, as pessoas que já acompanhavam e criaram também resposta para os profissionais. E depois articulavam também, articulavam e sobretendo outras sinergias, com os sem-abrigo, com as pessoas da violência, portanto, com uma série de sinergias em termos regionais também. E, portanto, foi essa a resposta que foi criada, partindo daquilo que existiu, obviamente, não é? Mas foi, no fundo, criou-se uma forma de intervenção conjunta, que eu acho que foi muito importante e que deu uma boa resposta. E que deu uma boa resposta. E em termos de situações novas, aquilo que tu notaste que apareceu mais e que durante este tempo foi sobre... Surgiram mais situações, obviamente, com as situações mais relacionadas com a pandemia em si, situações relacionadas com pessoas que eram Covid-positivos, situações relacionadas com profissionais também e com as pessoas, de uma forma geral, que, no fundo, ficaram mais ansiosas. A gente diz sempre, e é verdade, quer dizer, houve muitas pessoas que tiveram agora sintomas e não querem dizer que venham a desenvolver doença, mas ficaram mais ansiosas, ficaram mais alertas, ficaram a dormir pior e nem toda esta gente vai desenvolver quadros que ficam. Alguns sim, outros não, não é? Claro. A sua resiliência, também tem fatores de suporte social, também tem os seus amigos, as suas famílias, tem o mental, tem coisas várias. Mas é verdade, é que são fundamentais como fatores de protetor, não é? Néquilo, ajudando-nos a lidar com toda esta situação. Pronto, e posto isto, falaste à pecado de um segmento aqui que foi, pelo menos eu tinha ouvido falar há pouco, também com tanto trabalho e com tanta coisa para fazer não consigo estar a par 100% de tudo. Mas havia aqui um grupo que era para mim preocupante, sobretudo na região de Lisboa, que é grande e eu andava a rua por todo lado e nós vemos cada vez a crescer, mas pode estar errada, que é o dos sem-abrigo. E em relação aos sem-abrigo era uma preocupação que havia, porque já não é uma situação boa. Certo que muitas vezes soube dizer que muitos estão por opção e por mais que queiram ou tenham até ajuda para sair da rua, não querem. Não sei até que ponto será a verdade, será a mentira e se tira a respeito a cada um. E respeito e com respeito mesmo. Mas em relação à incapacidade de gente da rua, porque muitas vezes as pessoas estão a ajudar, estão aqui, estão ali, aparecem e de repente ficam ainda mais sós no meio de tudo isto, não é, houve? Que acompanhamento é que conheças, que possas dizer que foi feito especificamente por este grupo de pessoas que ficaram ainda mais sós para além do que já estava? Há uma, existe uma intervenção a nível nacional que é a estratégia nacional para o sem-abrigo, portanto que é uma intervenção que existe a nível nacional e portanto na nossa região ela surgiu também e aquilo que aconteceu foi que gradualmente foram abertas várias respostas para sem-abrigos na nossa região e aquilo que nós fizemos foi, quando abria uma determinada resposta, uma estrutura num determinado local, nós agilizávamos o contato com o serviço de psiquiatria que servia àquela zona para que um psiquiatra pudesse ser a pessoa de contato que iria avaliar lá as pessoas que necessitassem. E fez-se a mesma coisa em relação à área das dependências, não é? Então sabemos também há um monte dessas pessoas que têm consumos e portanto poderiam estar na instituição delicada e portanto o que tentámos fazer foi agilizar, e conseguiu-se agilizar a resposta da saúde aos locais onde os sem-abrigo podiam estar, não é? E essa resposta foi sendo construída. Há obviamente mais pessoas, mais pessoas a precisar de ajuda, a precisar de apoio, mais pessoas com dificuldades, se calhar pessoas que antigamente tinham outras formas de subsistência e deixaram de ter durante este período e portanto precisaram de mais ajuda também. Sim, pois também. E em relação a… sente-se então que tudo o que podia ser feito foi feito e que podíamos estar tranquilos? Sim, há sempre mais coisas que podíamos fazer, não é? Com certeza, não é? É isso que eu ia perguntar a seguir. Sim, há sempre mais coisas que podíamos fazer e acho que haverá seguramente muita coisa que temos que fazer, seguramente, não é? Acho que vêm tempos difíceis, tempos, portanto, aquilo que é público, mas tudo tem a ver agora com o impacto de uma crise económica, com a questão do desemprego, com questões relacionadas com o isolamento, com pessoas que vão estar mais pressionadas e aí sim eu penso que há situações que poderão surgir mais complexas do ponto de vista da saúde mental e que sem dúvida nenhuma que vão precisar de respostas. Vão precisar, sobretudo, acho eu, de uma resposta muito articulada entre a saúde e o setor social, não é? Portanto, ou seja, temos que dar respostas compreensivas às pessoas em função daquilo que são as necessidades delas. Isso tem muito a ver com respostas locais. Como cada acessão, os centros de saúde estarem articulados com a sua câmara, com as suas lutas de freguesia, com o seu serviço de psiquiatria e conseguirem dar respostas locais, não é? Porque as pessoas vão precisar de respostas locais em relação a várias coisas. É que cada vez mais isto, e isto não é só para estas pessoas em geral, quem sabe pode-se agora as pessoas começarem a perceber que de facto é importante darem real importância à sua saúde mental, não é só ouvir falar, e alguns nem ouviam falar, mas mesmo que eu ouvi falar, relativiza ou minimiza comigo e tudo isto, pode ser que finalmente se venha a entender a urgência e a imprevenção e aquilo que realmente faz parte de todos nós e devia ser tão natural como tratar da saúde física. Em relação a... Que seja por isto, pelo menos, não é? É uma coisa que se dê um passo em frente e que depois também haja resposta, porque isto pode acontecer a nível de... em termos de setores económicos. Eu gosto tão pouco de falar disto do setor económico, da retoma económica e de tudo que isto leva-nos para outros parâmetros que se calhar são até os causadores de tudo isto, mas pronto, isto são outros conhecidos. Isso afetará muito a vida das pessoas nos próximos tempos e temos de ser capazes de dar uma resposta que seja global, não é? É, porque vai haver eventualmente mesmo muito mais pessoas e a pedir ajuda e depois a que a pergunta é, se pudesses agora mudar alguma coisa, pudesses assim de repente fazer mesmo que te apetecesse, em termos de recursos técnicos e de recursos humanos, o que é que tu achas que faria falta para que isto ficasse, mesmo como tu gostavas que ficasse? Eu acho que é preciso contratar mais pessoas, mais pessoas, não é? Para os serviços de psiquiatria, para os serviços locais de saúde mental, para os cuidados de suprimais, é preciso contratar mais pessoas, é preciso contratar mais assistentes sociais, mais psicólogos, mais enfermários, mais terapêutas, é preciso contratar mais pessoas, não é? Isto é algo que não é novo, que já acontecia, agora ainda é mais premente, é mais urgente que isso aconteça. A intervenção em saúde mental tem como grande recurso os profissionais, não é? Se calhar há habilidades que são muito técnicas, muito complicadas, não temos pessoas que são técnicos complexos, não é? Mas pessoas. E acho que é disso que precisamos para o próximo tempo. Precisamos também de outra coisa, que é de um investimento grande nos cuidados de suprimais e precisamos de um investimento grande naquilo que é a infância, a adolescência, portanto, o serviço de infância e adolescência e nas fases iniciais da vida, que temos depois de ter um impacto muito grande naquilo que acontece, ou a pessoa da vida, não é? Se tivéssemos isto, já seria absolutamente fantástico, já seria uma enorme revolução. Sim, isto já melhorou consideravelmente. Ainda assim, claro que tu haviste chegar a um tema que se chama a questão da prevenção, não é? Que é também um tema que é muito caro e que deveria investir também muito mais nisto, até porque uma pessoa que está prevenida e com literacia, não é? E com tudo isto, sabendo o que é que se está a passar ou não, sabendo o que se está a passar, mas identificando que algo não está bem, vai procurar ajuda e se for atempadamente, vai evitar, como a data de outras coisas que aparecem em seguida, não é? Bom, e a prevenção tem muito a ver com nós percebermos o que é que são situações de risco, em termos de saúde mental, de risco, antes de serem propriamente de doença, e percebemos o que é que são fatores protetores que podemos introduzir, não é? E sabemos que há grupos da população que podem ser mais vulneráveis e que se tiverem fatores protetores conseguem ser mais resilientes, conseguem ter uma maior capacidade de adaptação e, portanto, diminuirmos a probabilidade de que venham a adoecer. Portanto, isso é possível de se fazer. Eu acredito muito no trabalho que se pode fazer na gravidia e no trabalho que pode fazer com os miúdos, não é? Nós, no nosso serviço, temos um projeto, temos muito, é o projeto de semente, tem a ver com a produção da saúde mental nos filhos de pessoas com doença psiquiátrica e agora temos um que é o semente de gravidez, tem a ver exatamente com onde detectar... Esse não conhecia ainda. É? Pronto. Dissipulações de risco durante a gravidez e, portanto, introduzimos também fatores protetores durante a gravidez, não é? Para quê? Para que estas grávidas consigam elas próprias estar melhor, terem elas próprias um maior investimento na relação com os seus bebês e, portanto, atenuar fatores de risco. Sabemos que existem, não é? Portanto, não é ficarmos à espera, não é? E é fazermos alguma coisa que tenha sentido e que seja útil e que seja eficaz, não é? E para além de todo este trabalho que nem imagino, não vou dizer que imagino, que nem sequer imagino, que foi imenso até agora e que continua, como é que consegues lidar com isto, própria contigo, com a tua vida, com os teus momentos também, com... Acho que vou lidando, às vezes pior, não é? Pronto, eu penso como é que uma fase... Tem só o que é que costumas fazer como estratégia? Sim, 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 mas posso dizer como é que uma fase inicial, na verdade, muito focada, não é? Portanto, muito focada e a pensar nisto e com uma necessidade grande de... Resolução de problemas, só a resolução de problemas, não se passa a ver mais nada. Exato, depois, obviamente, as coisas vão acalmando e, portanto, vai surgindo tempo com outras coisas. Eu tenho muitas outras coisas muito importantes na minha vida, que são também aquelas de que falei, tem a ver com o quê? Tem a ver com a minha família, portanto, eu sou casada, tenho dois filhos, tenho uma família bastante grande, depois, no resto da família, que se mantém muito ligada, tenho bons amigos, bons amigos, são muito importantes nesta altura, e com quem gosto muito de falar, como eu disse, na frase que tu há bocadinho, nas frases que tu repetiste, com quem gosto muito de conversar e conversar sobre isto tudo, aquilo que estamos vivendo, estamos a fazer... E tudo isto foste mantendo ao longo deste tempo, conseguiste preservar algum espaço de tempo para... Um espaço inicial acho que foi mais difícil... Oh, meu Deus, não conseguias mesmo. Eu imagino... Agora vou tentando, sem dúvida nenhuma, introduzir isso para bem de mim próprio e, portanto, e de todos, não é? Claro, claro. E há outras coisas que eu gosto muito de fazer, portanto, coisas como, na verdade, ler livros ou ler filmes ou séries ou o que é que seja, fazer, gosto muito de fazer coisas que ainda com as mãos, como, sei lá, como fazer tripô ou coisas dessas géneras, gosto muito de fazer esse tipo de coisas. Sério? Gosto de fazer essas coisas, gosto. E isso liberta-me imenso, é assim, são coisas que me libertam muito e que me... Então, é uma certa necessidade de coisas, como eu estou a dizer, também belas, simples e boas, pronto. E que se fazem, que se concretizam, portanto, há assim um lado... Há esse lado também que é um lado que eu gosto muito. E que continua a fazer agora. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Então, já que estamos a passar para este lado e para finalizar também a conversa, porque estou mesmo muito curiosa, Teresa. Queria-te perguntar, pronto, posto isto que já sabemos, muito foco. Muito trabalho e uma imensa gratidão que nós todos temos que ter contigo e com todo o esforço que foi feito. Agora, talvez um bocadinho de tempo para saber o que é que consegues ler, ouvir, ver. Quais são os... Para já, quer dizer também uma coisa aqui que eu gosto de dizer sobre o esforço. Eu estou aqui a falar, houve um esforço de imensa gente, não é? Acho que é bom ter... Obviamente, obviamente. Que é que, em conjunto, conseguiu, na verdade, fazer isto. Coisas que eu gosto de ler, por exemplo. Eu gosto muito, gosto muito de... Agora estou a ler um livro que nem é... Estou a ler a peste do Camus. Portanto, ofereceram-me e estou a ler. E acho que é muito interessante ler, nesta altura, um livro que tem uma série de expressões temporais. Livros que eu gosto, gosto muito de ler romances, coisas que têm muito a ver com as pessoas e com as suas emoções, não é? Por acaso que sou psiquiatra e gosto muito disso. Gosto muito de banda desenhada, adoro banda desenhada. Portanto, boa banda desenhada, novelas gráficas, gosto imenso. E gosto muito de, sei lá assim, há alguns livros, alguns livros que eu gosto muito de banda desenhada. Gosto muito desde... Gosto, por exemplo, do Miguel Enxoprado, que tem um livro lindíssimo que é o Traz de Gis. Gosto muito de um outro italiano que se chama Manoel e Fiori, que tem um livro agora lindíssimo com umas flores maravilhosas, que se chama de 5 mil quilómetros num segundo. São livros muito bonitos. Mas gosto de outros livros, há um... Irminha é um livro inglês, muito bonito de banda desenhada também. Eu acho que as novelas gráficas conjugam várias coisas. Conjugam o desenho, a pintura, a narrativa. A narrativa quer a escrita, quer algo que tem a ver com o próprio cinema, não é? Portanto, no enquadramento da imagem. É uma etica. É, gosto imenso. Gosto imenso é algo que eu gosto mesmo muito. Gosto de outros livros, tipo o Esquilador, o Guardo do Futuro, gosto muito, o Persepto, gosto muito, tem a ver com outras culturas também. Depois, em termos de, ultimamente, assim, séries, vi o Chernobyl. Eu gostei imenso, gostei imenso, foi assim, já durante a pandemia, eu vivi o Chernobyl e gostei muito. Achei que estava mesmo muito bem feita, é uma série interessantíssima de uma qualidade. Ultimamente, tem visto os vikings, que é uma série que eu gosto muito, acho que tem algo de muito real, numa forma como se vivia e muito, acho muito interessante em termos, está muito bem feito em termos de confrontos de culturas, de mistura de culturas, de uma época em que tudo estava emergente na Europa. E acho uma série muito interessante. Mais coisas, assim, um livro que eu gosto muito, tenho aqui a pensar um bocadinho nas coisas que meias perguntar. A Balazada Mary, é um livro que eu gosto imenso, de Anne McEwan. Acho que é um livro brilhante, porque numa história que é curta, que não é muito longa, condensa várias histórias e várias leituras. Eu acho muito interessante mesmo, muito interessante. Acho que é um livro mais bem construído e que agarra o leitor muito rapidamente. e que explora várias coisas, não é? Ok, fica a sugestão. E em relação à música, o que é que te apetece? Música, música. Música, gosto muito de ouvir o jazz nordico, gosto muito de vocal, gosto muito de Sils Nergard, gosto muito da Liseia Kedal, são algumas das que eu gosto muito mesmo e que eu ouço muitas vezes. E não quero deixar de dizer aqui, gosto muito do Rodrigo Leão, e o Rodrigo Leão deu uma música para um filme, que eu aconselho toda a gente a ver, que está no site do Programa Nacional sobre a intervenção em saúde mental. e é uma música que foi ele que deu para, no fundo, acompanhar estas imagens e que é uma música muito bonita e que eu aconselho toda a gente a ver, o site, o filme, e eu gosto muito da música do Rodrigo Leão. Portanto, acho que é uma música bonitíssima também e, portanto, são, assim, algumas sugestões. Ih, que boas, e que bem. Obrigadíssima, Tereza, por ter estado aqui connosco pelo tempo e pela disponibilidade e pelos esclarecimentos todos. E, mais uma vez, obrigadíssima pelo teu trabalho. Até qualquer dia. Muito obrigada também pelo trabalho mental, o trabalho que vocês têm a respeito que é fantástico e que é, no fundo, a sociedade a fazer o que eu tenho que fazer, não é? Em prol da nossa saúde mental. Portanto, muito obrigada por isso. Contem comigo, tá? Obrigada, Tereza, e connosco também sempre. Até breve. Beijinho grande. Até breve.